Exato Amém Exato Se você não se preocupe de nós, você se preocupe de nós. Não nos deixe como orfelãs, os filhos que não são os parentes. É por nós que nós temos um Deus muito poderoso. Amém. 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 O que não põe de problemas Quando nós temos um dia de sessão Deus é a Deus 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 I surrender all to you God Desire you Desire you Desire you